MÚSICA MÚSICA Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera no vídeo de hoje, trago mais um vídeozinho top aqui pro canal Então vamos fazer o seguinte, já vai estourando o like, se inscreve no canal e tamo junto galera Vocês podem ver a qualidade do vídeo, tá diferente Então já vai explodindo o dedo do like, que essa é a câmera nova, beleza? Ainda não tá no ajuste final, mas ainda vai tá no final do vídeo, beleza? Então tamo junto rapaziada, bora pro vídeo Basicamente é o seguinte, ainda não tô sabendo gravar muito bem com essa câmera né Então eu peço desculpas logo de início Mas vamos fazer o seguinte, eu acabei de sair do Giovanni Eu acabei de fazer alguns upgrade na caixa do meu carro, no grave também Então é o seguinte, eu não mostrei a caixa pra vocês, eu mostrei no Instagram Então já vai, segue lá no Instagram, que agora eu voltei, tô comprando celular novo né rapaziada? Agora eu voltei pro Instagram, tô postando várias coisas lá Já segue aí, Nixon Underline Rider com dois E Rapaziada, já segue lá e tamo junto Mano, bom, fiz alguns upgrades aqui na caixa do meu carro Bom, eu basicamente troquei de caixa, fiz uma caixa de quatro graves Mas ela é dividida galera, então é dois graves e dois graves Ela toca só com dois graves e com dois graves de cá, ela é dividida No adulto vazão, então eu coloquei os graves de mil pra tocar nela E como vocês podem ver, mudou bastante né? Então vamos lá, eu vou abrir a lona aqui só pra vocês verem Vou botar algumas músicas e fazer uma playlistzinha, beleza? O vídeo infelizmente vai ser um pouco mais rápido que o normal Mas já vai estourando dentro do like porque não chegou no cartão de memória Então ela só vai gravar nos minutos rapaziada Mas vamos lá, mesmo assim, espero que vocês gostem desse vídeo Que eu não quero, se Deus quiser, a frequência cada vez mais tá aumentando no canal Então só bora, eu não tava gravando uns outros vídeos rapaziada porque é o seguinte Não tava gravando por causa dessa câmera aqui Essa câmera aqui tava dando muito problema, muito, muito, muito Essa aqui que eu gravo os vídeos, mas espero que vocês curtam Infelizmente tá à noite, então a qualidade não vai ficar tão boa, tá ligado? Bora fechar a porta aqui Já vou abrir essa lona aqui pra vocês Olha o tour do caminhão Nossa senhora Bora aqui mano, vou ligar o carrinho aqui Daquele modelo Pra tocar o som Vou ligar aqui o carro, abrir a lona E já volto com vocês, beleza? Desculpa bom rapaziada basicamente é essa caixa que eu coloquei está bem escuro então uma realidade infelizmente não é tão boa no escuro né mas essa é a caixa aí aqui essa parte dela no acrílico então provavelmente eu vou querer pôr um led dentro dela o duto aqui é na vazão duto réguão ali está sem nada lembrando é equipe da cidade sempre fortalecendo mano então vai lá segue o instagram também que eles estão postando várias novidades para vocês tá ligado meu carro vai estar lá também que eu vou tirar uma fotinho aqui pra vocês para postar lá agora vamos ver esse negócio tocando aberto vamos ver se essa caixinha pus 4 vai ficar boa e lembrando galera não foi feito para esses graves então não está tocando 100% mais pra frente vai em projetinho novo e já já eu conto pra vocês lembrando rapaziada fui lá troquei a placa do carro eu fui gravar pra vocês trocando essa placa do carro né mas acabou que infelizmente não deu pelo fato de que a outra câmera estava dando pau e eu não estava com essa no momento né mas agora está dando certo os vídeos vai vim com essa qualidade ou até melhor porque de dia essa câmera é fila é demais então só bora lá pois são trovar ligar o carro novamente né porque a bateria tá pegando fogo fogo do ponteiro chama o coquinho pia aí que agora nós é bom está na vida de você eu vou vou com a vida de você minha profissão é só para a vida de você tá com fogo, na pica você cessa é emergência é emergência é emergência você não vai lá com as amiga da faculdade é só mexe em frente é amizade colorida que você anda na біль Não se estressa É verdade e maluca Enjoelha de casa Agora eu vou na dica e chamar Assim senta na dica Assim senta na dica Enjoelha de casa Para, para, para O germano da rolinha Bom rapaziada, aqui foi o seguinte que eu acabei fazendo, mano Hoje eu fui lá, olha aqui, tá vendo esse negocinho rosa? Bom, basicamente é um EVA que eu coloquei aí Foi um EVA, tá vendo? Porque quando eu montei esse grave, ele acabou vazando Quando eu montei esse grave, ele acabou vazando E acabei pondo isso daí hoje lá no Giovanni, tá ligado? Então parou de vazar, mas na primeira vez que eu montei a caixa Tava vazando basicamente aqui, ó, assim, tá ligado? Quando tava vazando eu fui lá, selei a caixa inteirinha com pó de madeira Aquela massinha, basicamente cola, né? Depois que eu selei, parou também Agora eu tô tocando filé, os graves só tá realmente bem sujo, ó Como vocês podem ver, tá muito sujo o grave Muito, muito sujo, mas isso daí com o tempo A gente vai dar uma limpadinha com o tempo aí Vai ficar bem top, tá ligado? Tô usando o celular como lanterna aqui, ó Aquele modelo, mano Então, velho, é isso daí Basicamente, de upgrade que eu fiz Levantei essa vira, eu coloquei a suspensão original na frente, né? Que agora deu certo Então agora tá andando bem macia A suspensão original da frente Vamos ver se dá aqui pra vocês verem Olha lá, a suspensão originalzinha Tá bem quente, porque tava ligado, né? Tá aí, dessa altura, inaçava Os dois graves batendo forte E semana que vem já vai vir projetinho novo aí pra esse som Como eu falei pra vocês Tô curtindo bastante E eu tô fazendo vários upgrades, tá ligado? Então vamos ver se a gente troca esse grave Coloca mais os dois de lá Coloca mais dois Coloca o potencinha E o... E uma bateria, né? Porque quatro graves na bateria do carro Vai pifar na hora essa bateria, né? Vamos ver o que a gente faz com essa bundinha aqui Mas então é isso, né? Daquele modelo, né, rapaziada? Agora vamos ver o que a gente vai fazer Bora fechar a salona aqui Guardar o carro aqui pra dentro de casa E é nóis, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Daquele modelo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos Espero que vocês curtam Tenham curtido o áudio dessa câmera Porque infelizmente o outro não captava Essa aqui capta Eu vou ver realmente ainda também No... No programa, né? Pra me passar pro computador Mas espero que vai dar um bom vídeo sim Espero que vocês tenham curtido Já deixe o seu like Daquele modelo E amanhã já tem Mais novidades, tá ligado? Bora gravar mais vídeo Com essa câmera aqui Daquele modelo Agora que eu consegui arrumar ela direitinho Vai dar pra gravar bastante vídeo Então é nóis É tos Alô, moleque E amanhã já tem 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 E amanhã já tem